Alô, alô São Paulo. Alô, alô Tarso. A loucura de uma bolsa de vazão e até escreve livros místicos. Tarso de Castro conversa com a maior vedete que o país já teve. Vocês vão conhecer agora uma das mulheres que foi a grande vedete brasileira durante muitos anos, que é o Vila Pagana. E hoje se dedica a escrever e moro num prédio em Botafogo em meio a 211 apartamentos, num pequeno prédio de 4 sala, onde desenvolve um tipo, digamos, estranho de vida. Eu, particularmente, acho essa reportagem fascinante e quero que vocês entendam como e por que ela foi filmada de maneira tão desorganizada. Eu acho que é um bom exemplo de reportagem verdade. Alô, alô São Paulo. Alô, alô Tarso. Olha, se a minha aparência física é como vocês estão vendo, é que não tenho tantos anos como certa primeira página pregou. Pois adoro o sol e o mar. Também nunca usei médicos e nem cirurgiões. Eu capo energias fluídicas do sol e do mar. O mar tá aí a manjar. Venha pra cá. Ela tá querendo decorar. Vem cá, menina. Vem cá, vem cá, vem cá. 6 de setembro, véspera da independência do Brasil. Podemos ir então, né? Diga uma coisa, Elvira. Você é brasileira? É de onde você é, afinal? E que idade você tem? Bem, eu vou dizer tudinho, tá? Olha aqui. Eu sou paulista e quando eu nasci, houve uma revolução. Foi no dia 6 de setembro, véspera da independência do Brasil, salve D. Pedro. Entretanto, eu digo, eu tenho sangue de italiano, alma da americana e coração de cubana. Viva, Fidel! Olha, Fidel, onde é que vem essa paixão pelo Fidel? Já a gente tá conversando sobre isso. Olha, me desculpa, ele vai ter que cortar porque eu pisei no fio. Não precisa, não precisa não. Me fale dessa paixão pelo Fidel. Por que essa paixão pelo Fidel em Cuba? Porque ele também é apaixonado por mim. Fidel é apaixonado por você? Eu quero ir lá pra apanhar o colteiro, com licença. Ô, Elvira, o que que esse quadro aqui significa? O nome desse quadro é Vietnã. E quando eu pintei esse quadro, acabou a guerra do Vietnã. Mas o que que tem que ver o quadro com o fim da guerra? Olha, um pintor, não sei se vocês sabem o que é um pintor. Ah. Quando um pintor pinta... Pintor geralmente pinta, né? Ele põe no quadro a sua vida, o seu pensamento. E em casos como eu, que sou sacerdotisa da verdade, todos os meus quadros são proféticos. E as coisas acontecem. Satisfeito? O que que é exatamente sacerdotisa da verdade? Vem cá, eu tô perguntando pra você uma coisa. O que que é exatamente sacerdotisa da verdade? Você vai encontrar sacerdotisa da verdade nas minhas três obras espiritualistas. Adão e Eva, que eu revelo o nascimento de Adão e da Eva. Você vai encontrar em Eu e Cristo, que eu revelo todas as encarnações do Cristo. e no meu próximo livro, que vai sair agora, Eu e os Mundos, no qual eu revelo todos os mistérios, chamados mistérios dos extraterrenos, dos discos voadores, da vida em outros planetas e etc. Você vai ter contato com esse terreno? Toda hora. Como toda hora? É claro, eu tenho uma legião de terrenos. Como é que é o negativo? Porque você não é sacerdote. Esse quadro aqui chama-se Terceiro Mundo. Isso aqui representa o corpo de Cristo. E aqui representam todas as raças caminhando para o socialismo cristão. Você tá tapando a minha luz lá e saindo escuro. Socialismo cristão. Agora vem cá. Esse corpo de Cristo... Olha aí, eu não vou sair com esse cara tapando a minha luz aí o tempo todo não, hein? E esse quadro aqui, Vida, o que representa? Esse quadro representa eu e Cristo. Ele também foi difamado e caluniado. Você foi difamada e caluniada? Lê aí, eu viro apagando o primeiro volume. Lê aí, eu viro apagando o segundo volume. Essa aí. Mas me diga uma coisa, vem cá. Me explica uma coisa. Por que você foi calunada, difamada, o que você tá falando aí? Olha, meu querido, se eu fui presa doze vezes, tive doze processos, fui espancada de castete, apanhei... Estou filmando isso. Bom, então você não conhece, eu viro apagando. Cadê meu livro? Eu viro apagandão pra ele, tá? E não fica filmando é que eu não gosto. Mas vem cá, calma. Tá, tá. Eu vou te perguntar então o seguinte, o que é vida pra você? Para mim, viver aqui na terra é como semear lírios num loda-sal e vê-los florescer. Você quer falar um pouco de política, né? Bom, você que vai fazer as perguntas, né? Claro. Por que você esquece de política? Por que que ele tá com a câmara tão baixinha? É pra ver você melhor. Não. Não. Ora, sobre política, o Carlos... Diga uma coisa, me diga uma coisa. Eu posso te dizer uma coisa. Sim, mas não perguntei aí nada ainda. Você não perguntou, mas pensou. Olha aqui, eu vou dizer o que você pensou. O que que eu pensei? Estão querendo botar uma farda no Tancredo. Diga uma coisa. Eles não estão gravando, eles não vão gravar direito isso. O que que você faria para pagar a dívida externa brasileira? Bom, uma vez, uma frase minha ficou muito famosa. Foi, moratória forever. Mas agora eu falei outra melhor ainda. É assim, que o Vaticano devolva aos brasileiros todos os niques que nós demos a ele, ao Vaticano, desde a primeira missa e nós pagaremos nossa dívida externa. Ponto, ponto, segue política, ponto... Por que que você filmou tão de baixinho? Eu não entendo. Ele é... mas que mania de filmar de baixo. Ele é... não é, ele é enorme. Vamos lá, estamos aqui nós. Diga uma coisa, a verdade é que você teve um caso com Clark Gable? Não, o Clark Gable não é do meu tempo, né? Eu fui sequestrada pelo Errol Flynn. Ah, Errol Flynn. É, o Clark Gable eu peguei um finzinho lá dele, que tentei com ele no Mocambio e tudo, né? Quando ele fez aquele filme com a Marilyn Monroe, que foi o último. O que que eu tenho que perguntar, eu? Tá vendo? É que eu não vi o roteiro que você fez aí. Você... eu viro a... você tem alguma mensagem pra dizer? Ah, você quer fazer o final do programa? Não, depois se quiser, me corta em percala, vai. Ponto, ponto. Em cada brasileiro existe uma partícula de mim, seja no pai, no filho ou no neto. Sou um livro, vive aquele que lê em... Vai, eu sei. Tá bom? Tá bom? Podemos ir? Então, me diga uma coisa. Vamos lá? Vamos lá. Você teria alguma mensagem especial pros seus espectadores? Em cada brasileiro existe uma partícula de mim, seja no pai, no filho ou no neto. Sou um livro vivo e aquele que me lê levará séculos para entender-me. Muito bem. E você tem algum plano futuro pra breve? Um plano pra futuro próximo? Ah, eu pretendo, eu já tenho cita marcada, né? Pra ser arrebatada por um extraterreno, né? Eu tô levando uma vida extra, que eu já devia ter desencarnado há muito tempo. Porque eu já morri e ressuscitei milhões de vezes. Verdadeiramente falando. Se vocês encontrarem, não ia ouvir apagando o primeiro volume, vocês vão encontrar que um tarado, que eu sempre fui vítima de tarados milionários, incluindo esses dois AIDS aí, que não me deixam em paz. Eles me mataram por asfixia, eu dormindo, e daí eu fiquei três dias morta. Eu vi o meu corpo tomando a cor negra da morte, conforme estão nos manchetes. E depois de três dias, depois que eu tive uma conferência com três espíritos jupiterianos, e que eu fiquei sabendo depois que esses espíritos eram Melchor, Gaspar e Baltazar. Eu tenho, então, os meus protetores, que são esses três sábios. Agora um beijinho. Muito obrigado. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Eu não te dou a chupeta.